A chama aqui, o controle mais raro do Playstation, fi. Um e o rakushou desse seu sai quanto? Videogame é luxo, pai. Quer colecionar, paga o preço, não é isso? Tem o que de 5 conto aí, pai? De 5? Tem o maior colecionador, rapaz. Respeita. Eu tô fazendo uma pesquisa aqui. Quanto que custa um Mario Earth dessa aqui? Salve, salve, rapaziada. São 6 horas da manhã. A gente vai pra uma das maiores feiras do rolo aqui de São Paulo, Guarulhos. Bora lá, vamos ver o que a gente encontra. Uhul! Aí, borracha! Se inscreva no nosso canal, pai. E já curte o Dom Gondê. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Uhul! Aí, canalha! Não dá nada. Se inscreva no nosso canal, já curte o Dom Gondê. Hoje a gente tá aqui, ó, na cidade de Guarulhos, botando a vida em perigo pra botar a sua vida em perigo aqui, ó. Na maior feira do rolo aqui de São Paulo, pai. São Paulo! Borracha, qual que é o nome desse jogo aqui, ó? Põe no comentário se alguém souber o nome desse jogo aqui, ó. Viu? É, caralho. Quanto que é um desse aqui, pai? Sem conta. Sem conta, ó. Parece um RPGzinho, né? Parece não, é um RPG, né? Tem um peixinho aqui. Tá emocionado. Tem um outro aqui, ó. Se alguém souber, põe o nome aí, ó. Olha que da hora. É o joguinho da vaquinha aqui, pai. Isso é maluco. Aqui é o quê, ó? Parece Yu Hakusho, mano. As artes japonesas é outro nível, né, mano? Ah, agora esse aqui é o Yu Hakusho 2, aqui, ó. Um Yu Hakusho desse seu sai quanto? Saiu 200. 200 contas. Só de raiva, filho, não dá nada. Apesar que eu prefiro a versão do Mega. Mas é bom. Tem um Yu Hakusho do Super, que a apresentação é a coisa mais linda. Aí, depois da apresentação, você já pode desligar o cartucho. Não vale mais nada. Vale mais nada o jogo. Tem quatro Yu Hakusho pra Super, mano. Lega! 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 Ó, canalha. Olha a chama aqui, ó. Um Aquapad, ó. Esse Aquapad, né? Esse controle aqui é lindo demais, mano. Ele é translúcido. Eu tenho ele a versão do Mega, do Super. Ó, que lindo, ó. Dá pra você ver todos os componentes dentro. Esse aqui parou de pegar, né, amiga? Sim. Ô, rapaz. Agora eu vi que a banquinha aqui deu uma evoluída aqui. Agora o negócio virou coisa chique aqui agora, hein? Videogame é luxo, pai. Quer colecionar, paga o preço, não é isso? E os precinhos é tudo de metaverso, né? Não, 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 não. E olha, ó, o de Super Nintendo. É, ó, colocaram um negocinho da hora ali, ó. Ô, rapaz. Uma caixinha dessa aqui dá pra fazer o quê? Uns 800 reais, pô? Não, não, não. 800 reais é só o frete, né? Tá aí, ó. E os Super Nintendo aqui, com Samurai Spirit, um 64, um Play 1 aqui. Ó, um DS aqui, ó. É DS esse aqui, né? Esse é o DS. Tá ligado. Ó, esse funciona mesmo, é de verdade. Deixa eu ver se tá contra a luz aqui. Tá funcionando as duas telas ainda. É, caramba, mas é ruim, o cabelo ajuda. Olha aí, canalha, ó. 50 conto aqui, ó. Game Boy Advance SP. Difícil achar uma do Pokémon, mano. 50 conto, novinha. Funcionando perfeitamente, ó. Aqui na Feira do Rolo, ó. Ó, as alcinhas dela. Da verdinha. Isso aqui é da hora, hein, mano? Isso aqui, opa. Isso aqui é pra botar a vida em perigo, né? E é dos mesmos criadores daquela doença brava, né? Pokémon, né, mano? Pokémon, quem sabe, quem conhece, sabe que respeita a minha doença. É, canalha, nós estamos aqui, ó, na Feira do Rolo, ó. Se liga, pega a visão, ó. A feira é gigante, pai. E olha aqui a banquinha das oportunidades aí, ó. Aqui os precinhos de metaverso, ó. Não tá no chão, ó. Esse metaverso é foda. Tem o que de 5 conto aí, pai? De 5? Tem aqui, ó. Tem brinquedinho, ó. 5 conto aqui. Esses brinquedinho aqui? Não, esse é caro. Esse aqui eu lembro, esses brinquedinhos. Eu vou te mostrar a foto, ó. Vou te mostrar a foto pra você falar, ó. E esse Soldier Force aqui? Quanto que é um desse aí? Isso aí é 15, né? 15 só de raiva. Essa caixinha aqui tá por quilo? Como é que é? 3 por 10. 3 por 10, né? E olha só, deixa eu mostrando aqui pra rapaziada aqui, ó. É, pai, ó. A feira tá estralando aqui, ó. Cê é maluco, ó. Pega a visão. Ó o diabinho ali, ó. Ah, caralho. Achamos um boi ali, pai. Cê é maluco. Não dá nada. Olha só. Pega a visão aqui, ó. E outra, os brinquedinhos aqui. E esses aqui, ó, os de 5 conto? Não dá pra fazer, não? Esse aí dá pra fazer parcelinha de 5. Parcelinha de 5? Esse ceia aqui, mano. Ele tá triste, esse ceia? Não dá 30, isso aí. Ele tá meio tenso, não tá, não? Ah, esse Vedita aqui, ó. Uu, rapaz, ó. Põe Vedita maluco no comentário, ó. Cê é maluco, velho. Aí tem mais uns brinquedinhos ali, ó. Show de bola. Feira do Roto tá estralando, pai. Ih, tá um condicionador aí, rapaz. Salve, borracha, beleza? Tudo bem, velho? Um dia que seja, beleza, mano? Aí sim, hein, mano. Curte o seu canal, hein, mano. Obrigado, mano. Parabéns, vai pra cima. É, dá uma olhada. Dá melhor pena do Roto do Roto. Ah, dá uma raiz. Um salve aqui, ó. Opa! Salve, salve, rapaziada. A galera aí, ó. Uhul! Uhul! Tamo junto. Vai, é um condicionador, rapaz. Respeita. Vai, cincão. Só de raiva? Valeu, rapaziada. É nóis. É nóis. Valeu, meu querido. Desabençoe. É nóis. Valeu, rapaziada. Fica com Deus aí. É nóis. Tamo junto. É, cara. E não é ruim o cabelo. Ajuda. Olha que louco, rapaziada, ó. O avião tá aqui pertinho da gente, pai. Isso é maluco, ó. Ó, borrou tudo a câmera. Não dá nada, ó. Só emoções, ó. Galera aqui na Fera do Rolo, aqui, ó. Mano, tá lotado, mano. Isso é maluco, ó. E o melhor pastel aqui, ó, da Fera do Rolo, aqui, de Guarulhos, é o pastel do Márcio. Salve, Márcio! Não ouviu, não. Salve, Márcio! Tá ocupado, ó. Tem emoções fortes, podemos sentir, ó. E a galera aqui vendendo aqui tem muita coisa aqui, mano. Isso é doido, velho. Olha que da hora, velho. Vinte conto o carrinho, ó. Caim de ferro, rodinha, bem feito. Tem do Corinthians. Tem do São Paulo. Esse do São Paulo do Márcio tá legal, ó. Olha que da hora. Acabamento dele é da hora, mano. Aí tem esse aqui também do Palmeiras, ó. O bagulho é show de bola. O mano tá vendendo vinte conto cada um aqui, ó. Ele mesmo que faz, ó. A chama aqui, uma oportunidade aqui, cê é maluco aqui, ó. Mano, a lateral, o rabinho do Sega CD. Quanto que tá um desse aqui, pai? Oitenta conto? Cê é maluco. Mais caro que o Mega, gente. Rabinho do Sega CD, põe no comentário, mano. Ó, DVDzinho. CDzinho pirata, som alto pra caramba do outro lado da rua, aí. Pra acabar com os direitos autorais nossos aí, ó. Pense bem da Tectoy. Olha só, caixinha do amor, pai. Maravilha, hein. Como é que tá os preços aqui? Tá de shopping? Ou tá os preços do Metaverse? Mais ou menos. Você sabe que o Metaverse tá vindo com força, né? Tá. É, cara. Eu vou incluir o Mega Drive dentro do Metaverse. Fica olhando. Agora a gente achou aqui a Mario World. Olha, tem duas, pai, ó. Eu tô fazendo uma pesquisa aqui. Quanto que custa uma Mario World dessa aqui? Essa aí, R$130,00. R$130,00. Ó, gente, ó. Agora é R$130,00. Agora... É porque eu tô filmando, ele falou certinho. Tinha uma história que eu tava gravando antes, só que eu não tava gravando. Ele falou R$100,00. Agora é R$130,00. E essa daqui que tá sem preço? Essa eu vou enfiar a faca. Essa é R$150,00. R$150,00? Essa aí, a lei total. Ô, rapaz, ó. Novinha. Novinha. Aquela ali, a do golpe, como é que é? É. Aô, rapaz. É pra um colecionador. Olha, essa aqui é pros colecionadores. R$150,00 e R$130,00. Vida em perigo. Precinho de Metaverse, hein? A chama aqui, o controle mais raro do Playstation, fi. Olha só que bagulho louco, mano. Mano, se liga nisso aqui, ó. Se eu falar pra você que isso aqui é um controle de Playstation, mano. Você acredita, mano? Ó, isso aqui é um analógico dele. Analógico. Aí tem uma parte de botão, mano. Você é louco, velho. O que é Cyberpunk perto disso, mano? E olha isso aqui, ó. Aí tem um gatilho aqui, ó. Mano, olha que controle louco, mano. Pega nada. Não dá nada. Precinho de shopping. Precinho de shopping esse aqui, ó. Não dá nada. E olha só, é o oficial do Playstation, fi. Você é maluco, mano. O que? Fox 2. Aí tem botão pra tudo quanto é lado, ó. Olha a mola dele aqui, ó. Rapaz, esse aqui é diferenciado, hein? Quanto você tá pedindo um desse, pai? Quanto você tá pedindo um desse? Acho que é 300. 300? Quanto? Mas e o fio dele? Como é que é? Acho que ele é Bluetooth, né? É Bluetooth, né? Ah, tem um negócio de pilha aqui. É, aqui é carregador. Ah, carregador. É, pilha. É isso. Agora tem um outro negócio assim atrás dele ali que eu não sei o que é. Esse aqui, ó. 300 conto, só de raiva. Aqui tem um botãozinho de liga e desliga. Eu tô mostrando... Pô, o bagulho é show de bola, mano. Acho que ele já conecta no videogame, né? Ainda tem uma alavanca ali. Aqui é a velocidade, né? Da nave. Isso aqui é um controle de nave. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é um controle de nave, ó. Da velocidade aqui. Põe aqui, põe aqui no chão. Aqui controla a nave. Aqui tem um direcional. Aqui tem um analógico. E aqui ainda tem uma par de botão pra você apertar, mano. Pensa num negócio louco, mano. Aqui ainda dá pra subir? Isso aqui? Não, isso aqui não fica travado, mano. Tá aí, ó. 300 conto só de raiva, pai. Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro do canal ou ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, é só. Se você quiser, conta pra mim se vocês estão gostando desse novo formato de vídeo aqui do canal. Os cards dos novos vídeos estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Tchau, tchau, tchau.